Então, sejam bem-vindos à nova reunião do Calma, à nossa nova modalidade de reunião. E antecipadamente gostaria já de agradecer à Universidade Estadual de Londrina, agradecer ao HU, agradecer também ao Mário, ao suporte técnico, que estamos tendo e a todos os envolvidos, sem falar também na Letícia, que teremos hoje ela aqui na nossa reunião científica. Então, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Acho que agora, no começo, darei algumas informações que vocês já receberam, mas acho importante reforçar. Nas notas compartilhadas acima do nome de vocês, se todos estiverem vendo, tem notas compartilhadas que ali é a nossa lista de presença. Então, eu solicito, nós solicitamos que vocês preencham ali, coloquem os seus nomes, porque é ali que nós vamos ter a nossa lista de presença. E no bate-papo público é que nós vamos nos comunicar. Se todos tivéssemos o microfone ligado, nós poderíamos ter muitas interferências. Então, essa modalidade de reunião, nós estamos experimentando. Então, inicialmente, Letícia e eu, é que vamos ter o microfone autorizados, digamos assim, mas depois nós vamos amadurecendo e verificando qual é a melhor forma de organizar essa reunião, se assim está bom ou não. Bom, então, notas compartilhadas, assinar a lista de presença, e o nosso bate-papo público é onde vocês podem mandar mensagens, perguntas e assim por diante. O meu áudio, eu entendo que está bom, então, eu vou continuar falando pausadamente e nesta altura. Tá bom? Bom, hoje, então, acho que só lembrando, só compartilhando aí com vocês, nós temos a participação da Leila, lá da BB Clínica. Oi, Leila! Da Jéssica também, da BB Clínica. Da Fernanda, do Hospital Evangelico. Da Letícia, do Banco de Leite, do HU. Da Ângela, de Rolândia. Olá, Ângela! Da Larissa também, lá da BB Clínica da UEL. Então, sejam bem-vindas. Então, nós hoje teremos, no nosso momento científico, lembrando, eu sou Lília, enfermeira, coordenadora do Comitê de Aleitamento Materno. Como sempre, eu me apresento. Hoje, nós vamos ter, então, a enfermeira Letícia, no nosso momento científico, aonde ela vai abordar a doação de leite humano em tempo de COVID-19. Um assunto importante que precisamos conversar sobre isso. Acho que o que nós estamos vivendo é algo que nunca vivenciamos e agora estamos necessitando conversar mais, entender mais, discutir mais assuntos relacionados ao aleitamento materno e à COVID-19. Então, acredito que essas reuniões, elas podem nos enriquecer ainda mais, nos fortalecer ainda mais, diante de uma assistência a uma mulher, né? que está amamentando uma puetra, uma gestante que está querendo saber sobre esse assunto. Então, é muito importante direcionarmos essa discussão para os profissionais de saúde, que é o que nós estamos aqui fazendo, para dar suporte a esse profissional de saúde. Então, a reunião do Calma está dedicando, né? Hoje, ao assunto, né? É praticamente um dos assuntos de extrema importância para nós, né? Da nossa assistência à mulher que amamenta e sua família. Então, nós vamos ter daqui a pouquinho a Letícia, que antecipadamente nós agradecemos toda a disponibilidade em já organizar um material sobre isso. E também ela vai abordar como que o Banco de Leite tem trabalhado todo esse esquema, né? Porque as nossas rotinas de trabalho, elas mudaram. As nossas instituições de trabalho tiveram que mudar. Assim como o Banco de Leite. Então, a Letícia vai trazer um pouquinho para nós como que tem sido o processo de trabalho dela, né? E dos integrantes da equipe que integra o Banco de Leite Humano do HU. Como que tem sido esse trabalho em época de COVID. depois nós teremos alguns informes. Então, eu passo a palavra agora à Letícia para que ela comece a discorrer sobre o assunto. Letícia, que é coordenadora do Banco de Leite Humano de Londrina. Letícia Costa, enfermeira. Olá! Sim, todo mundo me ouve? Sim? Sim! Então, tá bom. Enquanto a Lilian estava falando, eu estava respondendo aqui no WhatsApp, respondendo aqui no chat. Vou só reforçar o que ela falou porque algumas pessoas entraram depois. então, a lista de presença está no canto esquerdo de vocês aqui em notas compartilhadas. Então, entrar ali, colocar nome completo, a instituição a que pertence, porque esse é que vai gerar a presença nossa nessa reunião. E, se alguém quiser fazer alguma pergunta, entrar em bate-papo público, também à sua esquerda, lançar a pergunta que ao final, eu e a Lilian, a gente vai estar conversando sobre essas perguntas que possam surgir. Então, quero primeiro agradecer o convite da Lilian de estar aqui falando, sempre abrindo espaço para que a gente possa falar de doação de leite humano, sobre o serviço do banco de leite. Eu acho que é um momento importante para a gente discutir aquilo que a gente está fazendo em um momento tão difícil e diferenciado como o que a gente está vivendo hoje. agradecer ao Mário, também, novamente, e ele que organizou tudo para que a gente pudesse ter essa sala, para que a gente tivesse esse momento de encontro hoje, para que, mesmo longe, mesmo distante, a gente possa estar perto de alguma forma. Então, as tecnologias, elas trazem alguns desses benefícios para a gente, para que a gente não perca. Eu acho que esses meses que a gente ficou parado fez falta, as nossas reuniões de calma, porque são momentos de muito crescimento, de construção, e se tudo der certo, agora a gente vai conseguir nessa nova modalidade manter os nossos encontros. Então, eu vou compartilhar com vocês a minha tela, eu vou estar fechando a minha câmera, e vou compartilhar a minha tela. E aí, Lilian, como eu vou estar com a tela compartilhada, se você puder só falar para mim no microfone se deu certo, se compartilhou, tá? Ainda não, Letícia. É, estou abrindo aqui, tá? Espera aí. Vamos compartilhar. Deu certo? Deu, ótimo. Ah, então tá bom. Então, vamos lá. Eu vou estar, agora como eu vou estar apresentando, eu não vou estar com acesso ao chat. Então, como a Lilian falou, eu vou estar falando um pouquinho para vocês sobre doação de leite humano em tempos de COVID-19. E quando iniciou essa pandemia, surgiram as dúvidas, né? As várias indagações que vieram tanto das equipes que trabalham em hospitais, da própria equipe dos bancos de leite, da nossa rede brasileira de bancos de leite, das mães doadoras, dos receptores, né? Doar leite humano em tempos de pandemia ainda é seguro? Né? Essa dúvida surgiu, essa dúvida levantou com o início da pandemia. Então, eu trago aqui para vocês já logo no começo que a rede de bancos de leite, né? Nós, bancos de leite e postos de coleta, nós compomos a uma rede global de bancos de leite e sempre, desde o início, muito antes dessa pandemia, a nossa rede sempre trabalhou com normas técnicas muito rigorosas, com um controle muito grande que sempre garantiu a qualidade do produto, né? Que é o nosso leite humano que vai lá para o bebê prematuro. Então, antes mesmo dessa pandemia, nós já havíamos, já tínhamos normativas que garantiam a qualidade desse leite humano, garantiam um processamento adequado para que o receptor, que é um bebê prematuro, um bebê frágil, que ele possa receber o melhor alimento possível. Porém, mesmo com todas essas normas, novas investigações foram feitas para que a gente possa garantir, né? O que a gente está fazendo agora nessa nova realidade que a gente vem vivenciando. Então, a nossa rede, ela se pauta por embasamento científico, então, tudo o que foi discutido internacionalmente, nacionalmente, a gente tem normativas do Ministério da Saúde, da Sociedade Brasileira de Pediatria e tudo isso a gente utilizou como base para que a RBLH possa estar trabalhando o enfrentamento da COVID-19. Então, eu trouxe aqui só algumas fotos de alguns manuais que a gente tem, mas o que a gente sabe hoje? Todos os estudos que foram feitos, nós sabemos que o vírus, o coronavírus, ele não é transmitido pelo leite humano, né? Não existe também, não existe transmissão vertical. Então, foram feitos estudos, um estudo com uma população muito pequena, né? Mas o que a gente tem de evidência hoje é que o vírus, ele não passa pelo cordão umbilical, pela placenta, pelo líquido amniótico, foi coletado secreção, oro, tracheal, dos cestem-nascidos que nasceram de mães positivas para a COVID-19 e não foi encontrado presença do vírus, assim como também não foi encontrado o vírus no leite humano. Então, isso garante para a gente não só a segurança da doação, mas também a segurança da manutenção da amamentação, mesmo de uma mãe positiva. Então, mães que tenham sintomas compatíveis com a síndrome grital, infecção respiratória ou confirmação de caso de SARS-CoV-2, não poderão ser doadoras no período da viremia, que é um período de 14 dias a contar dos primeiros sintomas. A contraindicação, ela é estendida a mulheres que entram em contato domiciliar com pacientes diagnosticados com síndrome gripal do COVID-19. Então, se eu falei para vocês que o vírus não passa no leite, mas por que então que a mãe não pode doar? A gente tem que lembrar então lá dos nossos critérios de doação de leite humano. A gente sempre teve como primeiro critério de doação, um dos principais critérios, ser mãe saudável. Então, independente de ela estar infectada com o COVID-19 ou de ela estar com uma influência simples ou sífilis ou qualquer outra infecção, essa mãe é orientada a não doar o leite no período de vigência dessa infecção. Por que isso? Para que a gente possa garantir uma maior qualidade para essa mulher, para que ela possa se restabelecer, se recuperar, porque assim, o que a gente sabe? Mesmo sífilis, onde o vírus pode passar ali para o leite, se, vamos supor que o COVID passasse ali para o leite, a gente tem um processo de pasteurização que garante a eliminação desses micro-organismos. O vírus é o micro-organismo mais fácil de eliminar, né? O nosso processo de pasteurização, que é ali conduzido a uma temperatura de 62 graus e meio por 30 minutos, ele elimina uma bactéria que é a mais resistente, que é um pouco o bacilo-gran negativo que nós temos, que é a bactéria mais resistente. Então, os vírus, eles são eliminados muito facilmente durante o processo de pasteurização. Mas, por uma preservação das mães para que elas se recuperem, nós não orientamos que nenhuma mulher que esteja com nenhum tipo de infecção seja doadora de leite. Então, eu trouxe para vocês tudo o que eu vou falar a partir de agora, ele é baseado nas recomendações que foram feitas pela rede de banco de leite. No final, eu tenho as referências e, diante do que se tem dentro dessas recomendações, eu vou colocar o que está escrito e o que nós estamos fazendo dentro do nosso banco de leite. então, primeiramente, com relação ao acolhimento e manejo clínico das gestantes puérperas e lactantes assintomáticas ou sintomáticas de COVID-19 em banco de leite humano. Então, qual que é a orientação? Uso de equipamento de proteção individual desde a recepção e durante todos os processos de trabalho do banco de leite humano. Então, o funcionário tem que estar paramentado com gorro, com máscara, com luvas, para que ele possa atender essas mulheres, intensificar a higienização das mãos após o contato com indivíduos, objetos e superfícies, evitar a aglomeração de indivíduos e reduzir o número de agendamentos e não disponibilizar assentos em grande quantidade na recepção. Então, o que a gente fazia antes da pandemia? Quando a mãe chegava para o atendimento, no momento do atendimento, a gente colocava ali a máscara, o gorro para poder fazer o manejo do aleitamento, do atendimento dessa mulher e hoje, a todo momento que nós entramos no banco de leite, nós nos trocamos com um uniforme privativo, colocamos gorro, máscara, para nos preparar para receber qualquer pessoa que chegue ali na recepção. E nós sempre tivemos os atendimentos de livre demanda, as pessoas não precisavam agendar, chegavam ali no banco de leite e eram atendidas. desde o início da pandemia, para evitar essa aglomeração na recepção, nós passamos a fazer os atendimentos com horário agendado. Então, essas mães, elas ligam para a gente, sejam as mães externas ou sejam as mães das unidades de internação, onde, então, o enfermeiro responsável pela unidade de internação liga para a gente e faz o agendamento para que a gente possa garantir uma mãe por vez e não ter aglomeração dentro da unidade. Em alguns casos, a resolução coloca que a gente deve solicitar que a paciente não traga acompanhantes. Então, essa é a orientação que a gente tem dado para as mães. Entra só a mãe e o bebê, a não ser que seja uma mãe menor de idade, com alguma deficiência, algum déficit cognitivo onde ela precisa de um acompanhante para auxiliá-la, se não, essa mãe está entrando sem acompanhante. E acessórios e carrinhos devem permanecer fora do BLH. Então, no momento que essa mãe liga para a gente, nós já informamos que ela não deve levar bebê conforto, carrinho, que é para ir só com o bebê no colo, no máximo uma bolsa pequena com uma troca de roupa para esse bebê, para que a gente evite muitos materiais sendo manipulados ali dentro da unidade. Então, durante os atendimentos, sejam eles o aconselhamento, as consultas, o manejo clínico, a extração de leite, o armazenamento do leite, poericultura, todos os profissionais devem estar utilizando os EPIs recomendados. E após o atendimento, solicitar que a equipe realize desinfecção com álcool 70% da cadeira onde ocorreu o procedimento e, caso tenha sido utilizado, também desinfectar o berço com posterior troca de lençol. Então, hoje, na nossa realidade, quando essa mãe chega para o atendimento, a gente terminou o atendimento, é feita a desinfecção de todos os móveis que estão na sala, de todos os equipamentos, mesmo que não tenha sido utilizado. Mesmo que todos estejam em uso de EPI, nós fazemos a desinfecção com álcool 70%. E os acessórios de bomba elétrica ou manual? Então, eles devem ser direcionados imediatamente para lavagem e esterilização após o uso e, se não for possível, a recomendação coloca para a gente que eles devem ser submersos em solução detergente indicada pela CCH do serviço ou da Anvisa até o momento de serem enviados para lavagem e esterilização. Então, na nossa realidade, no nosso banco de leite, nós fazemos o atendimento e, imediatamente após, esse material ele é lavado com água e detergente e colocado de molho em uma solução que nós temos dentro da unidade para depois serem encaminhados para o serviço da central de material. E, quando realizada a extração de leite, ao fim do processo, realizar a desinfecção da superfície externa dos frascos com álcool 70% antes de armazená-los no freezer. Então, essa é uma recomendação que já existia antes da pandemia. Então, sempre antes de colocar o frasco no freezer para colocar na cadeia de frio, sempre a gente fez essa higienização com álcool 70%, porém, isso se mantém reforçado na recomendação. Então, a orientação também coloca suspender os grupos educativos e rodas de conversa promover o aleitamento materno na gestação, destacando seus benefícios, recomendações e cuidados por teleconsulta, segundo as resoluções de cada conselho profissional. Então, o que nós temos feito ali no banco de leite, às vezes a mãe liga, se não é uma dificuldade muito grande ali com o manejo, a gente faz o atendimento, alguma orientação para ela por telefone, para evitar que ela se desloque com a criança até o hospital. se no caso de mãe doadora com COVID-19 suspeita ou confirmada que está em isolamento no domicílio, o que a gente faz? Então, reforçar para elas as orientações sobre isolamento domiciliar. Então, a orientação que se tem pelo Ministério da Saúde, Sociedade Brasileira de Pediatria e pela rede de bancos é que essa mãe deve ficar em um quarto privativo para precaução de contato para gotículas, manter o distanciamento dos outros membros da família para evitar a disseminação dentro da casa dela. A amamentação ela deve ser mantida mesmo em caso de COVID-19 confirmado, e existem alguns cuidados para essa mãe. Então, ela vai fazer uso de máscara no momento da amamentação, vai intensificar a lavagem das mãos ou o uso do álcool gel tanto antes de tocar a criança quanto após, para garantir uma maior segurança. A criança vem até ela, alguém vai oferecer essa criança para ela, ela vai amamentar e depois outra pessoa vai pegar essa criança para proceder com os cuidados. A gente está falando de uma realidade que nem todas as casas têm a condição de deixar a mãe em um isolamento em um quarto único onde ela vai ter uma pessoa para ajudar ela com o cuidado das crianças. Nesse caso, a gente orienta que a mãe mantenha o berço da criança, o local onde a criança vai ficar a uma distância de dois metros de onde ela está e antes de ela fazer qualquer cuidado para essa criança seja o banho ou uma troca de fralda, os mesmos cuidados com a amamentação, uso de máscara, higienização das mãos para que ela possa fazer o procedimento com a criança que a criança precisa e depois o afastamento necessário durante o período da vigência da doença. se a mãe não tiver condições clínicas adequadas para amamentar ou às vezes se não for o desejo dela porque a gente também tem que respeitar esse desejo dela, a gente pode informar que ela pode realizar a extração do leite para que alguém que seja responsável pelos cuidados do recém-nascido ofereça pelo copinho ou colher. Então, se a mãe não está se sentindo bem ela acha que não tem condições para amamentar ou ela não quer pegar a criança, a gente pode fazer todas as orientações de como fazer a retirada desse leite e um outro responsável que deve ser treinado por um funcionário por um profissional da saúde vai fazer a administração desse leite pelo copinho ou colher. Se a mãe utilizar acessórios para a extração do seu leite tem que também fazer a desinfecção da superfície com álcool 70%. Os acopladores e os outros acessórios devem ser lavados e fervidos por 15 minutos. Então, vai colocar numa panela com água até cobrir vai ligar o fogo quando levantar a fervura conta 15 minutos. Então, a esterilização ela só vale a partir do momento da ebulição da água. E no caso de mães com Covid-19 suspeita ou confirmada que estejam internadas no alojamento conjunto com o bebê assintomático com indicação de permanecer em isolamento na unidade de saúde. Então, aquela mãe que está lá no alojamento conjunto o bebezinho está assintomático e ela tem indicação de permanecer isolada no hospital. O que a gente faz? Então, as puérperas assintomáticas elas podem manter isolamento em alojamento conjunto desde que seja quarto privativo com precaução de contato para gotículas procurando manter o distanciamento de dois metros entre o leito materno e o berço do recém-nascido. Restrição de visitas nesses casos. Antes de dar início ao atendimento então o colaborador o funcionário profissional da saúde deve higienizar as mãos com água e sabão seguir os protocolos da CCH da sua instituição para paramentação especial e uso de EPIs antes de atender essa mãe e ao final do atendimento o profissional deve retirar todos os EPIs seguindo os protocolos proceder a higienização das mãos com água e sabão e se fez uso de pastas pranchetas canetas fazer a desinfecção desses objetos com álcool a 70%. que mãe com covid-19 suspeita ou confirmada internada no alojamento conjunto em isolamento com a criança internada na unidade neonatal como que a gente vai proceder com aquela mãe onde o bebezinho dela ficou na unidade neonatal e ela está internada ali no alojamento conjunto então os mesmos cuidados se repete um pouco antes da gente iniciar o atendimento a essa mulher higienizar as mãos com água e sabão seguir o protocolo estabelecido pelo CCH do serviço quanto à paramentação e uso de EPIs e o profissional do banco de leite deve orientar a mulher quanto à manutenção da laptação no período de separação então essa mãe deve ser orientada que ela deve fazer a massagem e a extração do leite em intervalos máximos de 4 horas isso pode ser no nosso serviço ele é feito tanto pelo colaborador do banco de leite como pelos profissionais da unidade não natal e após o período de 14 dias da doença a mãe pode extrair o seu leite para oferecer diretamente ao seu filho então quando ela vai fazer a manutenção da laptação esse leite vai ser descartado depois que passou o período ela vai estar tirando o leite para ofertar para o bebê dela a mãe com covid-19 suspeita ou confirmada que esteja internada em UTI em insuficiência respiratória moderada a grave e a criança esteja no domicílio quais os cuidados que nós temos que tomar então nós devemos orientar a equipe de cuidados da UTI quanto às necessidades de monitorar as mamas para prevenir o engorgetamento ou a machite então caso seja necessária a extração de leite da paciente internada da UTI ela deve ocorrer exclusivamente para alívio das mamas que é o que traz a resolução então os funcionários da UTI devem ser orientados a fazer a extração ao final do período da internação a equipe de profissionais da saúde de nível superior do banco de leite humano deve entrar em contato com essa mãe para avaliar a amamentação pós-alta hospitalar e pode realizar a teleorientação para apoiá-la em caso de dúvidas ou intercorrentes então atualmente as mães que estão em unidade de terapia intensiva quem está fazendo esse atendimento são os próprios funcionários da unidade de terapia intensiva então normalmente um funcionário desce no banco de leite pega o material que é necessário nós fazemos as orientações da extração de leite e o colaborador da UTI faz a a ordem de alívio das mães mãe com covid-19 suspeita ou confirmada que esteja em isolamento domiciliar com a criança internada na unidade neonatal então a mãe está no domicílio suspeita ou confirmada e o bebezinho dela está internado lá na unidade neonatal então todas as mães sintomáticas ou contactantes não poderão ser encaminhadas à unidade até que se tornem assintomáticas e tenham passado o período de transmissibilidade da covid-19 que são aqueles 14 dias que a gente conversou lá no começo as mães sintomáticas ou contactantes também não poderão ser encaminhadas ao banco de leite humano até que se tornem assintomáticas e tenham passado o período de 14 dias de transmissibilidade a equipe dos profissionais de saúde de nível superior lá do banco de leite humano eu estou falando do banco de leite humano que é o que está na nossa resolução mas os hospitais por exemplo hospital do coração hospital evangélico que tenha os postos de coleta o profissional responsável do posto de coleta também pode fazer isso então o profissional deverá realizar o acolhimento a essa mulher e orientar a manutenção da lactação por teleconsulta e teleorientação no período em que o binômio estiver separado então é ligar para essa mãe passar as orientações para ela de como manter a produção de leite reforçar a necessidade então de massagiar e extrair o leite de 6 a 8 vezes ao dia se for o desejo da mãe amamentar e apresentar condições clínicas para fazer então com relação ao que a resolução o que a recomendação traz da gente é isso são esses os cuidados então na nossa realidade a gente teve algumas mudanças para atendimento da população como um todo porém o que a gente tem muito firme é que tudo aquilo que a gente tinha de norma técnica ela já trazia segurança tanto para o funcionário tanto para a mãe doadora tanto para o bebê receptor porque já garantia um rigor de técnica de qualidade que era um rigor máximo prevendo situações extremas então mesmo com a pandemia a gente já tinha uma normativa técnica que garantia a qualidade do leite processado o que nós fizemos foram algumas medidas para evitar aglomeração dentro da unidade então atendimento por horário agendado orientação para que as mães que estejam em UTI as próprias equipes da UTI façam o atendimento orientações via telefone para as mães que precisam para que a gente possa atender ainda assim todas as mulheres e eu trouxe aqui para vocês agora um gráfico e ele mostra o volume de leite captado por semana em ML desde o começo do ano no banco de leite então o que esse gráfico ele mostra aqui para a gente no início do ano a gente estava com uma redução no nosso volume de leite captado isso daqui gente são as semanas são as semanas do ano então eu finalizei aqui na 22ª semana que foi a semana acho que de 22 de maio se eu não me engano no início então do ano nós tivemos uma redução do volume captado então nós fizemos campanha na mídia no rádio sempre que a gente vai para a mídia a gente tem uma resposta positiva da população então a gente conseguiu recuperar o nosso estoque teve uma quedinha ali mas em nenhum momento ele ficou tão baixo teve um momento aqui na 9ª semana que caiu e depois a gente conseguiu manter o estoque e aí lá na 14ª semana a gente percebeu uma redução de novo no volume de leite captado aí nós fizemos novamente campanha na mídia e esse volume de leite aumentou um pouquinho aqui onde tem esse sinalzinho de bloqueio é a 15ª semana foi quando houve foi decretado então aqui em Londrina o isolamento então foi fechado o comércio as pessoas passaram a ficar em casa então o que a gente percebe a partir do momento que as mães passaram a ficar em casa o volume de leite captado ele só foi aumentando essa curva só vem subindo então a que isso se deve isso que eu estou apresentando aqui para vocês é o volume de leite captado por semana do banco de leite e dos postos de coleta que nós temos então essas mães que passaram a ficar em casa elas passaram a amamentar mais oferecer a mama perceberam uma sobra de leite então tiveram um volume de leite maior para doar além disso o que a gente percebe muito forte mesmo nesse momento tão difícil o desejo da população em ajudar como pode e quem tem leite ajudou doando leite então por isso que a gente percebe esse aumento tão expressivo da nossa captação de leite e aqui onde tem essa janela foi o momento onde o comércio reabriu definitivamente porque aqui nessa semana anterior ele já estava meio que abre fecha abre e fecha foi fechado por uma medida judicial porém aqui foi quando ele abriu realmente e a gente percebe que quando as mães voltam a trabalhar a gente tem ali uma redução não uma redução tão importante como a gente teve no começo do ano mas isso já impactou no volume de leite doado e aqui nessa semana 21 foi quando nós tivemos o dia 19 de maio foi o dia mundial de doação de leite humano foi uma semana de bastante divulgação nas mídias sociais na mídia na rádio TV para que a gente pudesse falar sobre a importância da doação de leite humano sobre a segurança de doar o leite humano mesmo durante a pandemia e agora a gente vai acompanhar nas próximas semanas o impacto que isso teve se isso mantém a nossa doação de leite se aumentou se reduziu então é um gráfico bastante interessante que a gente vê semana a semana como está o nosso volume de leite e a gente consegue ter uma percepção clara do quanto a pandemia ela impactou positivamente porque a gente pensou que isso fosse realmente prejudicar as nossas captações de leite no começo nos primeiros 15 dias de abril nós percebemos uma redução muito importante que chegou a 40% do volume de leite captado e no país como um todo a redução foi muito importante lugares que chegaram a 50% de redução 60% de redução do volume de leite captado mas felizmente nós conseguimos recuperar isso e aumentar esse volume de leite aqui eu trago para vocês a nossa campanha do Ministério da Saúde desse ano nessa corrente pela vida cada gota faz a diferença doi leite materno então essa foi a campanha que o Ministério da Saúde preparou para esse ano de 2020 essas foram as recomendações que eu utilizei para poder estar trazendo para vocês o que se tem para trabalhar com relação a doação de leite humano dentro dos bancos de leite humano então são essas as resoluções elas estão disponíveis na internet disponíveis no site da rede de bancos de leite humano e se eu não me engano a gente já compartilhou elas também no nosso WhatsApp no nosso grupo e é isso obrigada aqui está o nosso telefone o e-mail do banco de leite o meu e-mail para quem não sabe o banco de leite agora tem um Facebook e tem um Instagram quem não conhece pode compartilhar seguir lá compartilhar as nossas publicações que é uma forma que a gente está utilizando para tentar alcançar mais mulheres ainda era isso que eu tinha para trazer para vocês não sei se eu consegui cumprir tudo o que foi solicitado se alguém tiver alguma dúvida pode perguntar Oi Letícia que bom que foi nossa acho que contemplou bastante o que nós estávamos esperando né tanto as recomendações tanto as as recomendações do próprio Ministério da Saúde né quanto a como assistir essa mulher com Covid-19 né as as notas técnicas de assistir a essa mulher então acho que você foi bem clara parabenizo você né e nós temos aqui uma pergunta da Fernanda não sei se você está lendo aí estou estou lendo você quer que eu leia isso faz favor então tá a Fer lá do evangélico ela está perguntando né Letícia essas mães com Covid e bebês na UTI NEL esse leite ordenhado vocês orientam para elas descartarem ou oferecerem para o RN então é orientado descartar tá eu cheguei a falar ali em algum momento da apresentação então se a mãe está suspeita se a gente não sabe ou se ela está confirmada por mais que a gente saiba que esse leite ele não vai estar com vírus porque o que a gente tem de estudo até hoje não demonstra a transmissão do do vírus pelo leite humano é o a gente orienta o descarte tá mas a gente orienta é muito importante a gente orientar que essa mãe mantenha as ordenhas porque essa infecção vai passar né é um período ali a partir dos sintomas a gente tem 14 dias de infecção então ela precisa realmente manter a ordenha para que quando ela esteja bem ela mantenha tanto esse leite para poder ir para o próprio filho ou se o bebê já estiver em condições para que ele possa amamentar na mama obrigada meninas a Márcia aqui a Sara a Kátia a Fernanda obrigada viu mais alguma pergunta eu acho que contemplou bem né Letícia porque para quem assiste a essa mulher com Covid-19 no primeiro momento assusta mas sabemos que se utilizarmos as normas técnicas né isso ocorrerá de uma forma satisfatória então acredito que você até parabenizo novamente né que foi bem clara na sua explanação né aqui tem uma pergunta da Sara isso Letícia vocês continuam indo eu esqueci de falar disso gente desculpa passou vamos e a gente fez algumas mudanças com relação a isso também porque a gente percebeu no começo um receio das mães em nos receber porque nós somos do Hospital Universitário que é o centro especializado para receber os pacientes com Covid e agora como que vai ficar então os funcionários né o que que teve de mudança o funcionário vai paramentado então com a com a luta máscara e gorro no início a gente estava fazendo até a desinfecção do frasco na própria casa da mãe com álcool 70 antes de pôr no nosso na nossa caixa de transporte depois fazer novamente a desinfecção no banco de leite e guardar porém a orientação que a gente recebeu tanto da rede quanto da CCH do nosso serviço é não fazer essa desinfecção na casa da mãe porque ele vai estar ali úmido ali com a película de gelo do congelador então quando a gente passa o álcool 70% cai ele não passa sem mais 70 ele é 50 40% então não tinha efetividade quando chega no banco de leite então a gente seca aquele frasco limpa ele seca e depois passa o álcool 70% e a gente não está mais entrando na casa porque a gente entrava na casa das mães sentava no sofá conversava via como que estava então a partir de agora a gente está ou no portão da casa ou na portaria do prédio ou na porta do apartamento mas nós não entramos mais na casa e nós preparamos um kit elas sempre receberam kits com os frascos com o gorro com etiqueta para identificação elas sempre receberam mas a partir de agora esse material ele está dentro de um outro saco então elas podem igual quando a gente vai no supermercado comprar arroz feijão que a gente faz a limpeza dele por fora elas recebem esse saco para que elas possam fazer a limpeza por fora e depois retirar o material ali para poder fazer a retirada de leite estou ajudando um casal que precisava de atendimento mas ficaram com medo de ir no HU isso deve ser uma realidade de muitas famílias sim Sarah a gente recebe bastante ligações de mães perguntando como que funciona mas o que eu tenho percebido também que a partir do momento que a gente explica para as mães e para os pais esses cuidados que nós estamos tendo sobre essa paramentação quando ela precisa de um atendimento a gente está garantindo que seja um atendimento ali individualizado sem outras pessoas individualizado sempre foi mas garantindo que o atendimento não seja com outras pessoas ali no hospital evitando aglomeração com horário agendado quando a gente explica que a gente não está entrando na casa que tudo que vai é esterilizado e que ela vai poder fazer a limpeza desse pacote antes de entrar em contato então assim o que me deixa muito feliz o que nos deixa muito feliz é que assim a gente percebeu muito mais que o medo a solidariedade assim em alta né então o desejo de ajudar o desejo de fazer a diferença se eu tenho leite sobrando eu vou doar as mães que não doavam e que começaram a ficar em casa elas viram que a gente estava precisando começou a ligar e falou ah eu estou em casa agora estou amamentando eu percebi que está sobrando um pouquinho posso doar então a gente teve mães ali que doaram 15 dias 20 dias mas doaram aquilo que tinha sobrando então eu acho que isso é o que ficou mais forte que mesmo em um momento tão difícil eu acho que a solidariedade o amor ao próximo o desejo de ajudar foi algo assim que imperou nesse momento a Marcia colocou aqui as doadoras são mesmo solidárias na plenitude dessa palavra tão linda é bem isso mesmo é o que a gente percebe e elas se sentem mães dessas crianças em poder estar ajudando a Luciana nesse período de pandemia o atendimento do banco de leite está acontecendo normalmente temos recebidos algumas mães do PS da bebê clínica que precisam de orientação sobre a amamentação sim Luciana como eu falei ali na apresentação agora a gente está fazendo por horário agendado então se chegar alguma mãe para você lá no na bebê clínica que precisa de ajuda vocês mesmos podem ligar para a gente e a gente já faz o agendamento se não passa o telefone nosso ela liga para a gente e nós agendamos conforme a disponibilidade dela para que ela possa ser atendida lá dentro do banco de leite vale ressaltar que o atendimento do manejo do aleitamento materno ele continua sendo feito no banco de leite nós não fazemos esse atendimento em casa porque nós não temos perna para isso não tínhamos antes não temos funcionário a gente tem um funcionário da rota que faz esse atendimento pelo período da manhã na casa das doadoras então que ele só vai entregar material e buscar e para agilizar também as mães doadoras a gente já está abrindo o cadastro por telefone então a gente abre o cadastro e depois a gente complementa com a documentação que a gente precisa na casa dela para agilizar e ter um contato menor mas pode encaminhar para a gente tá Luciana então Letícia eu queria que você falasse um pouquinho como que tem sido o trabalho dos poços de coleta se você puder falar dos nossos poços de coleta e se também estão seguindo essas orientações e se também estão atendendo as mães as doadoras de leite sim mantém as orientações os postos de coleta aliás eu quero aproveitar aqui só para agradecer já tinha feito esse agradecimento no nosso grupo particular mas vou estender ele a um agradecimento público porque o trabalho que as meninas têm feito é incrível muito desse leite captado é esforço dessas meninas dos postos de coleta e a gente segue com os atendimentos então em Rolândia a gente tem o Unicomor em Cambé o Nilac aqui em Londrina o Hospital Evangelico o Hospital do Coração Vela Suíça e a gente tem Cornélio Procópio também que seguem fazendo tanto a captação de leite quanto o atendimento dessas mulheres Certo só lembrando também o trabalho das unidades básicas de saúde que estão também monitorando estão fazendo atendimento à medida do possível e também encaminhando ao banco de leite não é isso Letícia? Isso mesmo tenho recebido bastante ligações das das UBS para fazer o encaminhamento e a única coisa que eu já vou aproveitar que você falou disso foi algo que eu não sabia que eu aprendi agora na minha prática nessa última semana mas então a gente tem esse link com a UBS tanto para encaminhar eu faço o encaminhamento quanto para receber essas mães eu tive uma situação de uma mãe que precisava de uma prescrição médica e lá no hospital a gente não tinha como atendê-la porque o pronto-socorro estava fechado para esse atendimento e eu a encaminhei para o pai e depois o pai me retornou que o pai está atendendo só síndromes respiratórias eu não sabia e o que eles me orientaram agora fica aí para todos as mães que não tem plano de saúde a UBS do Jardim do Sol sempre tem um pediatra disponível para poder fazer o atendimento então em alguns casos eu ligo para a UBS de referência da mãe porque às vezes eles têm médico naquele dia para atendimento então se tiver o encaminho para ali onde é perto da casa dela se não a gente encaminha para a UBS do Jardim do Sol acho que a Lilian pode falar um pouquinho mais sobre isso mas foi algo assim que eu aprendi na semana passada e por uma falha de comunicação nós tivemos nós tivemos que também alterar o nosso processo de trabalho e o Jardim do Sol é uma dessas uma dessas modificações que fizemos então o Pós-Salude a UBS Jardim do Sol está atendendo criança porém precisa agendar né e também não são todos os atendimentos por exemplo criança com suspeita de Covid não é lá entendeu então mas essas orientações eu vou colocar no nosso grupo de WhatsApp que daí acho que fica mais oficial para nós mas as unidades básicas também estão atendendo mas seria interessante dar uma ligada antes de encaminhar essa mulher essa mãe isso é isso que a gente tem feito até nesse dia eu liguei para a UBS de referência da mãe mas não tinha médico disponível isso iria até três dias depois para atendimento e ela precisava naquele dia né mas aí a gente descobriu essa nova mas eu acho que é interessante colocar no grupo sim Lilian para fixar né porque no dia a dia né às vezes a gente pode se confundir a Geisa colocou aqui muito esclarecedor parabéns obrigada Geisa a Kátia Letícia posso indicar você para uma live como essa no Corém Paraná pode Kátia pode sim eu acho que é importante a gente divulgar o máximo possível para as pessoas para que elas saibam acho que a gente só vai conseguir alcançar mais doadoras se mais mulheres souberem né a Sarah colocou muito importante Geisa sempre orientamos a doação de leite das pacientes atendidas aqui é verdade Geisa eu recebo bastante pacientes de vocês eu acho que é uma parceria muito grande que a gente tem faz toda a diferença né então a gente está sempre recebendo ligação das mães para a doação de leite que souberam do banco de leite aí pela Unimed Márcia vocês são parceiras importantíssimas Geisa isso aí e a Kátia muito útil para o estado todo a Kátia está no nosso grupo do do ATS eu não lembro agora tá né daí depois eu mando um oizinho ali para você no privado e daí a gente conversa para poder organizar só lembrando que quem não ainda não assinou a nossa lista de presença que está ali em notas compartilhadas do seu lado esquerdo no campo superior por favor façam porque é por ali que nós vamos ter a nossa lista de presença de hoje alguma pergunta mais pessoal para a Letícia acho que a Leila não sei se ela está querendo perguntar alguma coisa vamos aguardar um pouquinho a Leila a Márcia Letícia fala alguma coisa um pouco para nós aí no próprio hospital universitário com relação às crianças internadas como que você tem visto e essas mães o trabalho com essas mães que tem as suas crianças os seus prematuros como que tem sido se o trabalho tem se mantido então Leila tem se mantido na nossa realidade a UTI neonatal ela está com redução do horário de permanência das mães dentro da UTI neonatal porém a UCI as mães permanecem por tempo integral né ali com o bebê e as orientações são essas mães sintomáticas ou que sejam contactantes elas não devem ir até a unidade mas as mães continuam orientadas a serem encaminhadas ao banco de leite então nós fazemos as orientações ali da manutenção da lactação as meninas tem feito ali na unidade também tem as mães do retorno que elas retornam para o pessoal da residência neonatal tem um retorno bem bacana ali da amamentação e as meninas encaminham quando é alguma situação um pouco mais difícil que precisa de um atendimento diferente elas encaminham para nós do banco de leite para que a gente possa estar acompanhando junto certo então parabéns Letícia pela apresentação foi ótimo e com certeza o banco de leite está aberto para outras perguntas ligando no banco de leite você e sua equipe estará lá à disposição para esclarecer outras dúvidas de outros serviços ou mesmo das mães então queria agradecer formalmente enquanto calma e dizer que nós estamos organizando as nossas reuniões conjuntamente né Letícia é verdade estamos aí com algumas ideias mas a próxima reunião do dia 8 de julho já está agendada né Letícia já está talvez tenhamos surpresas boas vamos aguardar um pouquinho mas eu acho que é esse o projeto agora né a gente sabe que a gente não vai se reunir tão cedo e então a gente precisa mudar as nossas formas de contato porque essas reuniões como a gente falou no começo elas são extremamente importantes mesmo para o nosso desenvolvimento profissional para os nossos atendimentos então a gente vai manter elas aqui por esse link da rede RUT a gente está com algumas ideias né se tudo der certo teremos algumas palestras bem bacanas aí nas próximas reuniões e eu que agradeço Lilian por sempre abrir o espaço para a gente estar falando sobre doação de leite falando do banco de leite humano né é muito bom estar falando daquilo que a gente gosta é muito bom quando a gente consegue alcançar mais pessoas e é sempre um aprendizado para mim também então eu agradeço bastante né pela confiança também de me colocar para falar sobre o assunto com certeza sempre é bom ter você no nosso momento científico eu queria que o pessoal também colocasse no bate-papo como que tem sido a experiência nessa nesta plataforma porque nós estamos aprendendo também né essa plataforma eu acho que ela é muito boa na nossa avaliação mas queremos ouvi-las também então por favor coloque aí como que foi como que tem sido essa experiência dessa reunião do calma nesta plataforma enquanto o pessoal vai escrevendo Lilian a Marcia colocou aqui uma coisa bem importante né não formalizei em palavras mas é extremamente importante o agradecimento também ao esforço do nível central da Fiocruz em proporcionar esses materiais que fundamentam as ações da rede de bancos de leite e essa plataforma que nós estamos hoje ela é usada nacional e internacionalmente é uma excelente plataforma ela colocou aqui então realmente eu acho que não tem como dizer tudo que o banco de leite faz que os postos de coleta fazem nós fazemos em rede então a gente tem uma a rede central né que fica lá na Fiocruz ela é extremamente importante porque está sempre trazendo atualizações por estar nos respaldando nas nossas atividades então essas resoluções essas resoluções não essas recomendações que eu trouxe foram feitas pela rede de bancos de leite e é uma rede tão forte tem um trabalho tão importante justamente por desde sempre ter essas normas tão assim firmemente trabalhadas tão divulgação disso entre a rede entre as pessoas para que a gente possa fazer um bom trabalho ótimo algumas avaliações estão sendo colocadas da let presente oi da let que também acha interessante uma boa maneira de nos conectarmos muito tranquila de usar sim ela é uma plataforma bem fácil então acho que algumas avaliações da Sara da Kátia da Márcia tem sido tem sido boas também a Márcia só que é preciso ter uma disponibilidade do técnico né o Mário para poder organizar essa apresentação que já no começo da nossa reunião né Letícia nós já fizemos um agradecimento especial ao Mário né o suporte técnico aí desta plataforma que sem ele nós não poderíamos estar aqui então o Mário já colocou lá na agendinha dele que toda segunda quarta-feira do mês está reservada para as nossas reuniões do Calmo já temos garantidos então todas as segundas quartas-feiras dos meses para que a gente possa nos reunir e manter os nossos momentos científicos isso bom pessoal então acho que perguntas para Letícia acho que nós não temos mais né sobre a plataforma acho que nós entendemos que foi aprovada né então o Mário aí vai ter um um trabalhinho todo mês né Letícia então que bom que nós estamos acertando que bom que tem essa plataforma que bom que tem a UEL né o HU para nos fortalecer nesse momento de pandemia né ali palmas palmas e palmas para o Mário a Márcia está colocando a Sara a Sara está perguntando se a gente tem o limite de 75 participantes é isso mesmo em algum momento a gente resolver que vai fazer um evento maior tem a possibilidade de fazer a divulgação via streaming então isso é com o Mário porque eu não sei muito bem mas a gente coloca os 75 pontos então quem for falar tem o acesso a gente tem uma forma de garantir o acesso para que tenha direito a fala né e se quiser fazer uma divulgação maior tem como ser apresentado ao vivo via YouTube Facebook então tem formas da gente ampliar o número de pessoas que vão só que daí dessa forma eles vão só assistir participando Certo Só lembrando também que a divulgação do link para a entrada desta reunião ela foi divulgada somente para nós integrantes do Calma para até hoje saiu uma matéria no N.com aonde foi divulgado o telefone da Secretaria Municipal de Saúde para de repente se algum outro profissional alguma outra instituição quisesse participar mas não foi fornecido o link né então também isso depois nós temos que avaliar se é o melhor procedimento ou não mas mantive o que nós sempre fazíamos nas nossas reuniões né então também isso nós nós precisamos avaliar bom eu sigo aqui Letícia e você vai acompanhando aí o bate-papo se tiver alguma coisa você interrompe que eu você acrescenta aqui tá bom deixa eu só responder uma coisa a Marcia perguntou a disponibilidade aliás colocou a possibilidade de disponibilizar o microfone para todos como é nas reuniões da rede BLH isso vai acontecer no futuro Márcia mas a gente em conversa com o Mário como é novo para a grande maioria das pessoas nesse momento ele tá tendo controle de quem vai ter acesso a fala ou não até a gente se ambientar mais com esse ambiente aqui de apresentação mas no futuro a tendência é ficar aberta para que todos falem mas numa próxima reunião ele vai abrindo os pontos para quem for ter fala nas reuniões Ótimo alguns informes que eu queria dar agora dizer que nós tivemos uma aprovação de um trabalho científico a ser apresentado em um em um congresso no quinto congresso paranaense de saúde pública e coletiva e na sexta amostra paranaense de pesquisa né o nome do trabalho é comitê municipal de estímulo ao aleitamento materno 25 anos de experiência então gente o comitê tá completando 25 anos olha só quem diria né quem tá aqui desde desde o início que esse comitê fosse durar 25 anos claro que quando nós criamos né todas as instituições ali reunidas nós sabíamos que era uma experiência inédita mas imaginar os 25 anos acho que foram poucas pessoas que imaginaram e nós estamos agora né com esse grande desafio apresentar essa esta experiência é em um painel porque vai ser um congresso que vai ter uma plataforma digital somente então ele foi assim como os outros trabalhos ele vai ser apresentado em forma de painel online e nós temos que construir então estamos aceitando sugestões orientações de como compor esse painel que agora até o final do mês nós vamos ter que apresentar né encaminhar esse painel para para o congresso né que vai acontecer entre os dias 15 e 16 de julho então depois eu vou colocar o link né desse congresso quem quiser quem puder participar acho que vai valer a pena e principalmente por ser uma plataforma digital vai ter a comodidade de você participar do seu da sua casa do seu ambiente de trabalho e assistir as conferências online que estarão lá à disposição então parabéns para nós do Calma que estamos aí nesses 25 anos então todos nós estamos de parabéns aqui algumas pessoas estão falando parabéns Adalete pela proporção do trabalho não podemos deixar a história morrer estava na primeira reunião com certeza né Adalete e a Cátia esperamos que o Calma dure muito ainda nunca seja encerrado que é um grande é um grande desafio né manter o Calma em situação de Covid em situação de pandemia não só o Calma mas outros outros comitês então precisamos do trabalho de todos precisamos da participação de todos precisamos que vocês incentivem as instituições que não estão que não puderam participar hoje que vocês estimulem a participação das outras instituições porque nós não podemos deixar o Calma morrer ele não vai morrer então a Letícia até está falando que venha mais 25 anos né com certeza que venha mais 25 anos então está aí né com parabéns a todos pelo nosso trabalho que foi aprovado então eu vou colocar no nosso grupo de WhatsApp as informações tanto do Congresso quanto do nosso trabalho e nós vamos querer a participação de todos na construção deste painel então quem tiver fotos né talvez a gente não tenha condições de colocar muitas fotos né um painel mas assim sugestões de textos de fotos de ocasiões que nós tivemos importantes por favor envia né pode colocar até ali no próprio grupo nosso né de WhatsApp que nós vamos construindo muitas mãos muitas mãos tá é estaremos aqui nas bodas de ouro eu a Marcia Dalete de bengalinha eu eu não Sara eu também é Deus abençoe Sara pelos votos de longevidade né você não vai precisar de bengala opa espero que não bom eu queria saber se todos os presentes aqui estão no nosso grupo lá de WhatsApp caso não que coloque aí a informação no bate-papo no nosso grupo também nós colocamos algumas referências tanto né algumas notas técnicas alguns protocolos disponibilizados pelo Ministério da Saúde em relação ao leitamento materno e Covid-19 que eu espero que com calma todos possam é é ler se apropriar cada vez mais desse assunto é e e também eu queria perguntar para vocês assim a nossa como nós já falamos aqui eu e a Letícia nós vamos manter essas reuniões na segunda quarta-feira do mês é então a próxima nós vamos ter será dia 8 de julho é no mesmo horário e por esta plataforma então assegurem as suas agendas né é peçam para as pessoas que não participaram para tentar também segurar proteger a sua agenda para que as nossas reuniões tenham a participação mais expressiva de integrantes né do nosso comitê acho que de informes era isso nós temos um outro assunto importante a discutir porém hoje talvez nós não vamos adiantar nós não vamos conseguir clarear muito mas assim agosto está aí o agosto dourado então nós não conversamos sobre isso o que que nós vamos conseguir fazer em tempos de pandemia estão se preparando para o agosto dourado e também nós precisamos de ideias né nós vamos ter que nos reinventar em relação às nossas ações então penso que o WhatsApp ele possa ser um instrumento interessante para colocar as nossas ideias né o evento a Sarah está até falando não poderá ter evento né não não vamos ter evento mas de que forma que nós vamos desenvolver ou fazer algumas ações em comemoração ao agosto dourado alguém tem alguma sugestão a Márcia colocou ali e realmente é nós a rede de banco de leite teve 15 dias de um evento virtual para trabalhar o dia da doação de leite foi muito bacana foi utilizada essa plataforma que a gente está e de repente a gente pode sim pensar em alguma coisa algum encontro virtual para a gente poder trabalhar essa temática do ano de 2020 sim eu acho que o encontro virtual seria maravilhoso só que daí nós temos que constituir um grupo de trabalho para que possa organizar esse encontro virtual até pensando em nomes em assuntos acho que nós temos a plataforma que é ótima mas temos que ter um grupo de trabalho quem que poderia compor esse grupo de trabalho para pensar em ações em um evento virtual em agosto alguém presente aqui poderia se manifestar em participar desse grupo de trabalho enquanto o pessoal vai respondendo ali que eles estão escrevendo a Fernanda colocou aqui e se fizermos alguma campanha com relação covid amamentação e doação de leite vídeos com orientações cartilhas eu acho que é interessante sim a gente manter essa questão do covid e a gente tem que lembrar também que o nosso tema desse ano apoia o aleitamento materno por um planeta saudável então a gente tem que pensar em como a gente vai conscientizar a população do impacto positivo que o aleitamento materno tem para a gente ter um planeta melhor a Sara está perguntando aqui se um de cada instituição fico em dúvida Sara porque nós temos em média 20 a 22 instituições integrantes talvez o número possa ser grande então tem seis umas quatro cinco pessoas a Geisa ó Geisa pode ajudar pode compor um grupo de trabalho eu acho que é importante a Marcia colocou aqui né concretizou porque foi feito a muitas mãos então talvez esses quatro ou cinco para encabeçar né na hora de de descentralizar as informações fazer mas lembrar que por mais que tenham quatro ou cinco à frente vai ter que ser uma construção de todos que a gente consiga fazer um evento bem bacana sim porque a referência em cada instituição ela é importantíssima né então no momento propício esse grupo de trabalho vai repassar as informações ou vai dividir vai solicitar sugestões mas assim a importância de cada referência em cada instituição é mais do que nunca agora ela é importante porque é você que está aqui representando a sua instituição que vai repassar as informações aqui como hoje né as informações que a Letícia nos transmitiu mas também repassar toda a programação ou o que nós iremos fazer pelo agosto dourado então por enquanto nós temos a Geisa Márcia é isso Letícia podemos contar também com você eu estou quietinha aqui mas você sabe que sim né já vou pôr aqui a Sara falou que adora esse tema Sara você também Sara podemos colocar você já tem três já tem quatro comigo e um do banco de leite então você entra a Sara está falando que nós estamos já em quatro e que ela entra num segundo momento sim pode ser também mais alguém que quer compor o grupo de trabalho para organizar o agosto dourado Kátia você que é referência também lá do Corém a Marcia está comentando aqui que o interessante é que na rede de banco de leite humano é que cada banco de leite ou posto de coleta trabalhou muito na sua divulgação e nós aqui vamos precisar da divulgação e do trabalho de cada instituição de cada profissional aqui integrante tá Kátia então nós trazemos as ideias e a gente vai somando com certeza precisamos somar então vamos fechar em quatro pessoas o grupo de trabalho pelo que eu estou entendendo e eu faço talvez a Letícia depois possa fazer também mas eu também posso fazer um WhatsApp um grupo separado será para que pelo WhatsApp esse grupinho esse grupinho de trabalho possa dividir ali colocar sugestões e para que a gente possa ir organizando já que as nossas reuniões não vão poder acontecer de forma presencial então eu tenho utilizado o WhatsApp para grupos pequenos então eu tenho feito algumas reuniões com grupos pequenos pelo WhatsApp então acredito que a gente pode formar constituir ali um grupo de trabalho pelo WhatsApp e ali a gente faz aquelas vídeos chamadas de vídeos a combinar o horário e data e a gente daí pode conversar mais tranquilamente certo? Letícia alguma coisa a mais? Perdi alguma coisa ali do bate-papo? Não estava acompanhando bem ali acho que da minha parte nada mais acrescentar não o que eu tinha aqui de programação de pauta para a nossa reunião era isso então se se por acaso não ninguém tem mais nenhuma nenhum assunto acrescentar vamos ver a Sara ali está escrevendo alguma coisa está dando um abraço a todos então gente obrigada pela participação acho que foi muito bom revê-las virtualmente pelo menos falar com vocês espero que todas estejam bem de saúde principalmente e que o nosso trabalho possa crescer a partir dessas reuniões virtuais então queria agradecer novamente ao HU ao EL ao Banco de Leite ao Núcleo de Tecnologia do HU em nome do Mário a importância que foi esse trabalho dele aqui na abertura de sala para a nossa reunião e dizer que eu aguardo a participação de vocês no próximo dia 8 no próximo mês às 14 horas tá bom então boa tarde a todos um ótimo uma ótima semana um ótimo feriado aí a todos tchau tchau Mário Letícia obrigada encerrando a reunião pode encerrar a reunião obrigada Mário obrigada Letícia obrigada você Lilian depois o link da reunião acho que vocês compartilham com a gente a próxima não dessa o que gravou o Mário vai gerar o vídeo daí ele mandando para mim eu encaminho ótimo obrigada então gente até mais abraço tchau tchau ok gente aqui é o Mário da HU estamos encerrando a reunião então obrigada obrigada tchau 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 Obrigado.